Depois de tantos anos Levantei, fui à luta e tentei Mas perdi, pois te afastei Que pena, a vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Lutou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre, tu e eu Para sempre, tu e eu Si digo a verdade Nunca te pude olvidar A tu recuerdo me abraçaba Cada noite muito mais Mi corpo deseaba tu calor Mis lábios esperaban a tu amor Oh, baby Para sempre, tu e eu Para sempre, tu e eu Que pena, a vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Ele se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre, tu e eu Para sempre, tu e eu 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 Não tenhas medo Eu não volto a fugir Solo te quero a ti Solamente a ti Ama-me, toca-me, beija-me, abraça-me Vamos fugir Que pena A tua vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ela se arrependeu Ela se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre, tu e eu 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 Hey, hey, hey Do you Oh, oh, oh